Eu não sei se todos leem o livro da memória. O livro da memória, ela já tinha... Ela escreveu o livro e só publicou anos depois. E aí tem um pessoal dessas instituições que eu passei que estuda mercado editorial. Como que esses movimentos negros editoriais de construir à margem uma resistência e fazer circular a literatura negra, a produção científica também negra, ganha cada vez mais potência. E eu juro pra você, quando eu peguei o livro Becos da Memória, eu li em dois dias. Eu leria em um dia. Eu parei porque não deu pra continuar. A capacidade que ela tem de botar você na favela no momento que está o desmonte e as máquinas, os caminhões, e a mulher grávida, e a sogra em cima da cabeça dela, e ela sem sabão de estar os filhos, e aquele alvoroço, aquele tumulto, e ela só escorre aquele sangue quente no meio das pernas, e ela não pode nem sequer falar que precisa parar. Porque senão vão levar as mudanças, vão levar as coisas, e ela precisa ir embora. meu irmão, aquilo foi uma pancada. Eu disse, não, peraí, eu preciso digerir isso aqui. Sentar, respirar. E a mesma coisa a Maria, né, Jesus, né, com o quarto de despejo e tal. Eu vou ser, na minha experiência, eu vou falar assim, estudar, é como eu falei, passar do mundo do trabalho pra questão racial, eu até coloquei, validar o reconhecimento da minha trajetória. Foi difícil. Porque, ah, mas isso já tá dado. Ah, mas isso é viés. Ah, mas você tá desviando a pesquisa. Tô desviando a pesquisa. Tô falando de uma realidade onde eu tenho acesso. E até o momento do mestrado, eu tinha essa dificuldade. E isso se rompeu também quando eu fui num evento em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu tava num GT, e aí eu falei do nome da empresa lá, e veio um professor e disse, cara, não, por favor, como que você conseguiu entrar nessa empresa, cara? Porque eu tenho duas alunas de mestrado, tiveram que mudar todo o projeto porque elas não conseguiram entrevistar ninguém, cara. Não conseguiram. Como que você entrou? Como que você tem essa riqueza de detalhe? E aí, quando eu disse, não, porque eu sou um ex-trabalhador. Ele, ah, agora tá desviado. Aí trocamos e-mail, paro. Ah, eu quero ver sua dissertação e tal. Então, assim, ao longo dos anos, eu tive que criar estratégias pra saber onde mandar, onde publicar, que tipo de evento você pode tentar ir e que pode ter uma troca razoável, entendeu? Então, assim, só que hoje eu sinto uma articulação maior de movimentos editoriais e livros, sabe? de querer publicar teses ou textos menores, textos que têm um alcance maior do que essa coisa muito mais densa, maior de publicar, talvez, um livro de não sei quantas páginas, que as pessoas não compreendem. Então, assim, as dificuldades continuam na minha leitura, mas eu sinto que o panorama, numa ideia de articulação de movimento, tá forçando a reagir. Então, você viu, teve um texto que saiu, a Conceição Evaristo foi homenageada no Jardim. Mas aí tem uma outra, uma escritora negra que ela fala, ela faz o mapeamento de todas as premiações. Eles levam os negros, eles vão nas categorias, eles chegam até os cinco selecionados, e aí, no momento de premiar, eles vão ficando para trás. E aí, dá o prêmio para um e os outros não ganham. Tá ligado? E aí fica... E ela vai pegando isso ano a ano, ela vai mostrando. E aí, o que que isso faz? Não, a Conceição foi indicada para a Academia de Letras e não entrou. Com todo o apelo social, a gente precisa, no mínimo, quanto o mercado editorial fazer. Por exemplo, o livro da Djamila Ribeiro, se você for pensar. Tem todos os embates em torno da postura dela, mas ele está no top dos três primeiros, os mais vendidos sempre. Não sei desde quando ele está sempre. E ela tem essa pegada de produzir com outros pesquisadores negros, temáticas, interseccionalidade, sei lá, religiosidade de matriz africana. e aí vai. Então, assim, é R$19,00. Eu fui numa palestra lá no Sesc, lá, era uma filha, era um pandemônio de mim, eu comprei. R$19,00. Sabe, sim. Pode parecer caro, talvez, para alguns, mas para a maioria, que paga R$60,00, R$70,00 em um livro, sabe? E é baita denso, é baita denso o que é o lugar de fala. Tem todas as críticas em torno, mas não é uma leitura rápida que você senta num livro para matar. Entendeu? Então, assim, enquanto, olhando o social, enquanto um cientista social e vendo esse movimento, 56% da população negra, uma conscientização maior, envolve os embates que estão acontecendo com todas as violências que vem de cima para baixo do governo atual, e existe um movimento de resistência. E a galera está procurando mais literaturas negras. Por exemplo, eu lembro quando eu pedi para Boitempo, eu, no meu auge, achando que eu ia indicar alguma coisa para Boitempo e a Boitempo ia traduzir naquela época. Eu falava, meu, bota Os Condenados da Terra, que é do François Nôme, pede para traduzir, botar Edson para rodar, mais literaturas negras. Tinha só os Jacobinhos Negros, né? Um bom tempo, que é um livro muito bom. Nunca me respondeu. Só que se você for ver hoje, está Angela Babes aqui, Patricia Hill Collins, entendeu? Tem toda uma literatura negra entrando numa editora vista há muitos anos como de esquerda. Então, assim, tem blog que os caras estão bem da esquerda publicando, fazendo, escrevendo. Então, há um movimento que vem da resistência que as grandes editoras já estão prestando atenção que a gente precisa olhar e agir. Então, eu acho que, não sei se eu respondi, assim. não me influenciou muito. Eu não, com a correria de finalizar a tese, eu gostaria muito de ter desenvolvido mais coisas a partir dela. Mas, definitivamente, com a leitura do Bifos da Memória, Poncear, Olhos d'Água, realmente influenciou na minha escrita. Não influenciou. Sabe? Entender esse movimento de barreiras e resistências e de luta. Professor, obrigado aí pela presença. Ah, beleza. Eu mando, eu mando sim. Valeu. Tchau. Mas é a escrevivência. E isso é muito legal. E está entrando na academia, né? Cada vez mais, assim. Beleza. Bom, pessoal, a gente já avançou um pouquinho da hora aqui pensada, que é bom, né? Ainda ficamos alguns resistentes aqui disponíveis. Eu acho que é hora da gente encerrar por hora, né? E agradecemos, na verdade, a presença de vocês, mais uma vez, a Silvio, a Luíde, a Igor, a Roger, toda a galera aí de estudantes que não só se fez presente, mas atuou na articulação para o que ia acontecer, aos amigos mais próximos. A Léo, que tem sido, de fato, uma pessoa fundamental para tudo isso aqui, sabe, Silvio? É um elemento, uma pessoa que permite o espaço, né? que ainda atuou hoje de cinegrafista. Eu estou falando de te virar com umas habilidades incríveis, né? Ele sentou ali e tudo, não sentiu o lombar, não sentiu nada, virar para mostrar um incrível. Mas Léo tem sido, de fato, um camarada, um amigo, um irmão, e eu tenho visto na atuação dele aqui como docente, uma pessoa absolutamente agregadora, e que abre leques de possibilidades, teóricos, conceituais, interpretativos. se você sentar com o Léo e falar, vamos ler aquele livro, ele já leu. Primeiro é isso aí, ele já leu, mas ele vai ler sem nenhuma perdância com você de novo. Ele vai permitir com toda tranquilidade a sua interpretação, ele vai colocar com toda democracia possível e real, e toda fraternidade dele, a possibilidade do diálogo. Então, de fato, Léo, acho que nós, acho que isso é consenso aqui. Vocês, a organização. Nós agradecemos, de fato, por esse carinho. E longa vida para o crítica, não? Longa vida para o crítico. E aí, a gente está aqui, a gente está aqui.